Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Maniz e bem-vindo ao meu canal! Tivei todo um microfone novo aqui, né gente? Uma aquisição nova, um investimento novo pra quê? Pra comentar e analisar, né? Mas com mais qualidade. No vídeo de hoje vamos fazer o quê, gente? Anitta aí que tá com uma divulgação pesadíssima de louco, né gente? A Times Square lá não aguenta mais ver a cara dela porque ela só, ela tá, investiu pesado lá, a patroa pagou caro, né? E no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Analisar e comentar esse clipe, porque é isso que a gente faz aqui nesse canal. A analisar e a comentar juntamente com vocês. Vamos ter as nossas primeiras impressões desse clipe, né gente? Será que tá bom? Será que a música tá boa? Será que o clipe tá bom? Porque tem muita gente colocando expectativa em cima desse clipe, né? Colocou muita expectativa. Será que tá tudo isso mesmo, né? Vamos ver, vamos ver como tá. Ela disse que ia nevar no Brasil, né? Já começa com ela na neve já, né? Ali com... né? Já de sutiã ali na neve, né gente? Com o frio que tá ali, né gente? Pelo amor de Deus, até... né? Aquela brechinha ali que tá na bruta dela. Entrou um arzinho gelado que eu tô sentindo aqui. Jesus Cristo. Aí já aparece... corta pra ela aqui. Corta pra ela na neve esquiando, gente. Meu Deus do céu. Se fosse eu nesse momento, acho que encolheria tudo. Peito. Enfim. Gente, tanto frio que tem. Nossa, meu Deus do céu. Ela tá um frio danado ali e isso tá super de boa. Super de boa. A cara dela tá super de boa na neve esquiando. Olha lá. Não, vou... corta pra essa cara da Anitta aqui, ó. Corta pra essa cara da Anitta. Olha a cara dela. Oi? Ai, meu Deus do céu. Olha a cara da Anitta. A cara tordoada. A cara que tá... quem tá passando frio. Sabe quando você passa muito frio? Já viu? Quem passa muito frio fica meio tordoado. E a Anitta lá. A cara toda tordoada, gente. Nesse frio louca. Pensando, nossa, que bosta que eu vim fazer aqui pra esses brasileiros falar mal do meu clipe ainda por cima. A cara dela. É exatamente isso. Exatamente isso, gente. A cara... né? Perdida. Eu ficaria a mesma coisa. Pelada na neve. Desse jeito. A minha cara seria essa reação. Ela continua pelada ainda. Ó, é... e ela fez o quê? Ela reaproveitou o look, gente. Porque esse look, esse casaco aí é de toca, mené. Da capa de toca, mené. Ela reaproveitou esse look. A Anitta, ela joga dinheiro na boate? Ela joga dinheiro na boate. Mas o que que ela faz também? Ela economiza. Ela reutiliza. Ela sabe reaproveitar o seu dinheiro. Não é uma pessoa que fica jogando dinheiro só no ar, na boate, não. Ela sabe também ser economista. Reaproveitar os looks dela. E ela reaproveitou. Tá vendo? Acho que esse casaco aí é o único casaco que segurava o frio. Porque, meu Deus do céu, e vamos de pneumonia. E esse óculos dela, gente? Sabe o que tá aparecendo? Sabe um lustre? Ou tem mesmo uma tanga de... Daquelas meninas que dança ventre? Não tá? Oxalá mesmo. Tá bem aquelas tangas de... De dança de ventre. Não. Não. E isso que ela tá o quê? Ela tá com essa tanga, né? De dança do ventre na cabeça, na cara. E tá com outro óculos no pescoço. Achei tendência. Dois óculos que se usa agora na neve, gente. Pra esquiar. É um na cabeça e um no pescoço. É lógico. E olha aqui, gente. Ela tá com duas calcinhas. Pra que duas calcinhas? Eu vou explicar pra você. Porque quando a gente tem frio, o negócio ali encolha. Então a gente tem que reaquecer. Eu usaria também duas cuecas. E ficaria desse jeito. Tanto frio que tá, o negócio iria encolher. Encolher. Meu Deus do céu. É tendência. A Anitta... A Anitta tudo é número par. Já percebeu que a Anitta é número par? Então é dois óculos. Duas calcinhas. Entendeu? Ela tá com duas sutiãs também. Pra reparar pra você ver. E vamos de aglomeração. Vamos de aglomeração. Olha o óculos dela de lustre. Olha lá. Vamos de aglomeração. Vamos de aglomeração, Anitta. Na neve. Aqui na neve não tem coronavírus, gente. Mas vamos de aglomeração. Espero que todo mundo ali é profissional da saúde. Tá vacinado. Entendeu? A Anitta também. Né? Tá vacinada. Então vamos de aglomeração. Na neve. Gente, antes de continuar eu quero fazer o que? Eu quero pedir pra vocês se inscreverem nesse canal. Se você quer mais análise. Se você quer mais comentário. Se você quer mais o que? Mais clipes. Analisando clipes. Analisando looks. Analisando tudo, gente. Que é um canal de análise. De... De... Né? Um canal de análise. Vamos analisar. Eu quero pedir pra vocês se inscreverem nesse canal. Não deixa de se inscrever nesse canal. Curta esse vídeo também. Tá bom, gente? Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Você pode comentar oi. Comenta seu nome aqui. Que eu quero saber seu nome também. Entendeu, gente? O que você tá achando do clipes. O que você achou do clipes também. Entendeu? Mas comenta. Pelo amor de Deus. E se inscreve nesse canal. Pelo amor... Eu tô implorando pra você se inscrever nesse canal. Brincadeira. Mas se inscreve nesse canal, gente. Tá bom? Então... Lembrando. Se inscreve nesse canal. Tá? O tanto de hora que ela deve ter gravado com esse clipe aí. Na neve. Pelada. Com duas calcinhas. Com certeza ela pegou uma gripe. Ela pegou uma gripe. Eu não. Eu de respirar um ar desse. Eu já pegaria a gripe. Imagina a Anitta pelada. Dançando na neve. Misericórdia. Quem que será? É o DJ que ela fez? Será? A outra que tá com ela aqui de roupão também não parece aquela pele do monstro S.A.? É igualzinho do monstro S.A. Olha lá. É o roxinho. Parece o monstro S.A. Sabe quando vai na neve lá buscar a bu? É igualzinho. Realmente. Esse clipe tem dito. Louco. É louca mesmo. De fazer esse clipe pelado na neve. Meu Deus do céu. A música ruim? Não tá. Tá gostosa. Mas é louca mesmo. É louca. Eu diria louca mesmo. Não tem outra música pra fazer na neve pelada do que louca. Tá uma cara de perdida, né? Nesse clipe. É louca. E vamos de aglomeração aí, né? Lamber. O lamber é a cara dos outros aí. Na neve, um monte de gente lamber o rosto dos outros. Vamos de aglomeração. Olha lá. Nossa senhora. Mas tem muita gente aí, gente. Tem muita gente do que eu imaginei. Porque a câmera mexe assim. Quanto mais mexe, mais gente aparece. E tá se divertindo. Rica, né, gente? É money na boate. É champanhe na neve. O que mais? A Anitta vai lançar tendência aí. Gente, quanta gente. Gente, quanta gente. Ah, nossa. Olha o cuzico de franco dela pra... Ai, ai. Ai, gente. É isso. Esse foi o clipe da Anitta na neve no Brasil que ela prometeu. A Anitta prometeu nevar no Brasil, né? Ai, ai. Ai, gente. Olha, o que que a gente dizia dessa música, gente? A música não é ruim. Não é ruim a música. Eu gostei da música. Sabe? Eu gostei da música. É uma coisa bem gostosa. É bem Tokami também, sabe? Achei bem ali parecido com o estilo de Tokami também, sabe? Um batido, um reggaeton, não sei. Não tá ruim. Não tá ruim. Não, 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 não. Vou criticar aqui. Eu gostei. Comenta aí o que você gostou também. Eu quero saber o que você gostou. O que você achou do clipe, gente? Você faria um clipe na neve pelada? Bom, se eu tivesse dinheiro da Anitta, com certeza eu faria. Nossa, eu faria até de quatro nuas em cima da mesa. Não vou negar. Ai, gente. Comenta o que você achou. O que você achou dessa reutilização do look da Anitta também. Quero saber, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Mas antes, eu quero que você se inscreva nesse canal, né, gente? Se você quer mais análise, mais comentário, mais música, mais tudo, comenta também. Se inscreve nesse canal pra você não perder nenhuma análise de música, de clipe, de lançamento aí. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. A gente encontra vocês até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, gente.